Estamos de volta com o JR23 trazendo as informações do dia a dia pra você que nos acompanha e mais uma vez a ação de criminosos foi flagrada por câmeras de segurança, o sistema de monitoramento mas ele não inibe a ação dos bandidos. Olha só a ousadia dos criminosos, dois homens flagrados furtando a fiação de um poste na rua Francisco Marques na Vila São Sebastião, na zona oeste da cidade. A Guarda Civil Municipal teve conhecimento do crime às três da madrugada por meio das câmeras de monitoramento localizadas no Pontilhão da região. Nas imagens é possível ver um dos homens subindo e fazendo o corte dos fios que estão no poste e um outro criminoso, você está vendo lá embaixo, dá cobertura pro comparsa. Toda essa movimentação foi flagrada pela câmera de segurança e apesar da intervenção da Guarda Municipal os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada da viatura, levando a fiação. A prefeitura foi acionada, realizou reparos necessários no local garantindo que o fornecimento de energia elétrica fosse restabelecido. Mas é aquela história, né? Furto de fios só acontece porque eles furtam esse material e depois fazem a venda. Então, é claro que o receptador também tem que ser combatido.